Esse hit é chiclete, naturalmente vai ficar Joramento, 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 joramento Não acredito que você que é hipópeo, que gracinha na hora dessa Quero ver segurar essa porra da seca do Miguel Martins É só pedrada, não tem jeito Joramento vai jogar na jota Ela veio pro juramento, toda gostosa Se insinuando pra sentar na peroca Ela veio pro que não jura, toda gostosa Se insinuando pra sentar Ou pra sentar na peroca Ou pra sentar As novinhas do juramento As novinhas do juramento Quica, sinta, desce rebolando Agora o juramento é baile de comando Quica, sinta, desce rebolando Quica, sinta, desce rebolando Agora o juramento é baile de comando Tudo em sua putaria Comando de conforto Tudo em sua boca Eu tô de infância Eu tô de infância Eu tô de infância Que, piscina, meu Se lembraram assim Se é no puto é tal Na pregui, na bagunza Acontece o que acontece É baladinha de frente É cabelar na minha cabeça Você tão Você tão Você tão Você tão Você tão Você tão Tá que o bagulho é putaria E a gente se aquelas costas Vem aqui pro juramento Vem, entra na peruca Vem aqui pro juramento Vem, entra na peruca Você é meu mano, bazuca Você tá com o piro Que é o Léo Garral e o L.O. Você tá com o piro Que é o Rondinho, mano, cria Você tá com o piro Que é o negão, madrugadão Você tá com o piro Que é meu mano, BR Você tá com o piro Menor do Rondinho, John John Você tá com o piro Que é o meu mano, Urbina Você tá com o piro Vem, fuder, fuder, feliz Vem, fuder, feliz Se fuder com a tropa toda Tu ganha uma PCX Vem, fuder, feliz Vem, fuder, feliz Se fuder com o DJ Talo Tu ganha uma PCX A tropa do juramento Que te dá uma PCX Vem, fuder, feliz Vem, fuder, feliz Se fuder com o DJ Lucas Tu ganha uma PCX Vem cá, novinha Para de palhaçada Oi, você que é uma rosa Oi, você que é uma prata Vem cá, novinha Para de palhaçada Oi, você que é uma rosa Entendeu? É só te ajagar as piranha É putaria Do começo até o final Passou o gel por você 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 Passou o gel porque o moleque é mau L.O. Passou o gel porque o moleque é mau O baby passou o gel porque o moleque é mau Bazuca passou o gel porque o moleque é mau Agora fica de quatro e toma-lhe pau Fica de quatro, piranha, toma-lhe pau Fica de quatro e toma-lhe pau Fica de quatro, piranha, toma-lhe pau O bondinho passou fujal porque o moleque é mau O pia passou fujal porque o moleque é mau O negão passou fujal porque o moleque é mau O bina passou fujal porque o moleque é mau Agora fica de quatro e toma-lhe pau Embrasa, 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 embrasa Toma a pau do juramento até o portão de cara Vem novinha, vem novinha, safadinha, safadinha Vem assim que eu tá no dentro, vem assim que eu taco dentro Hoje você vai funder, a tropa do juramento Hoje você vai funder, a tropa do juramento Fode, 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 fode com o Bazuca e o Leão Barrão Fode com o Cria BR, L.O.I. e o Negão Hoje você tá solteira e vai vir sentar na pica Fode com o Mano B, Macorinha e o Obina Os Cria tá vindo ali, vai sentar pros menor Fode com o D.O.I. e o M.D. Essa piranha me enlouquece, ela sempre se carrega Vem dar pros amigos da fio, todo final de semana Sexta, sábado e domingo, novinha, vem pro minholo Sai lá dos alemão, pra daqui no cu E novinha, que 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 É o L.O. E falou. É meu barrão. E falou. É modivan. E falou. É mucifim. E falou. É mucifim. E vai estourar minha tcheca. E vai estourar minha tcheca. Todos juros a peróia. Todos juros a peróia. Está querendo linguiça. Todos juros a peróia. Pode, pode, pode com vapor. Pode foder com vapor, pode foder com vapor, vamos lá usar dívida de molho Pode foder com vapor, pode foder com vapor, vamos láESSO Vamos fura a pirônia, vamos fura a pirônia, tá querendo linguiça? Ela quer ser, tá que a f***i, macharinha para baixo, monta pra cabeça pura Baixarinho na piroca, deu pormete na tchereca Novinha do juramento, novinha do juramento E o mole nós atravessa, novinha do juramento Novinha do juramento, novinha do juramento Os mais falados, a pique e time internacional 10 a 0 na concorrência, atura Esfrega gostoso meu piro na tchereca Esfrega, esfrega, esfrega Esfrega gostoso meu piro na tchereca Hoje, putareia rola, rola, rola No juramento rola, rola, rola Putareia rola, ô polival é o barral Ela senta assim, como o chefinho roçal Ela senta assim, o grandão L.O. Ela senta assim, o tiquinho ela senta Ela senta assim, o vagitado sentado Sentado pra mim Vai sentar, vai Vai sentar, vai Vem pro juramento, cheio de fogo na tchereca Tava ela e o bonde todo Vem pra mar de das colegas Me chamando no cantinho, no pequeno escuro Pra poder me amostrar A nova tatuagem Caralho, doideira Que isso, que porra é essa? Caralho, doideira Que isso, que porra é essa? Ela tatuou o bazuca Ela tatuou o rondinho Ela tatuou o cria Tô lado da xereca Ela tatuou o bazuca Ela tatuou o rondinho Tô lado da xereca Ela tatuou o cria Ela tatuou o cria Tô lado da xereca Colocou mano negão Tô lado da xereca Tropa que elas gostam Tropa que elas gostam Os caras do juramento De banquete da piroca Tropa que elas gostam Tô no mech pelas beiradas Os caras do juramento De banquete da piroca Tropa que elas gostam Tô na linha de madruga na pista Tô na linha de madruga na pista Vai sentar O tamanho da minha pica Deixou a novinha louca Eu botei no cu E saiu na boca Eu boto no cu Piruça na boca Eu boto na boca Piruça no cu O tamanho da minha pica Deixou a novinha louca Eu botei no cu E saiu na boca Eu boto no cu Piruça na boca Eu boto na boca Piruça no cu Eu boto no cu Piruça na boca Eu boto na boca Piruça no cu Boto na boca Boto na boca Boto no cu 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 Tiro no cu E boto na buceta Boto na boca Boto no cu Bota na brunca, bota no cu Bota na brunca, bota no cu As novinhado juramê Tá tudo puta, tudo puta Tá tudo puta, tudo puta Eu não quero saber, eu não quero saber de porra nenhuma O Itaco pau, tá com pau, tá com pau nas putas O Itaco pau, tá com pau, tá com pau nas putas É tudo puta, é tudo puta Putaria pras meninas do juramento de leve Putaria pras meninas do juramento de leve Tô calmando o sucesso, tô de man que é o chefe Tô calmando o sucesso, tô de man que é o chefe Miguel Martins, é força, é parada que deu É sorte a jogar espirada É putaria, do começo é que é o final Aqui no juramento Quem manda É a equipe China Music